Olá você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil e se você já me acompanha você sabe que eu falo bastante sobre o jejum intermitente e muita gente tem dúvidas, não sabe se pode fazer, tem medo de fazer e por isso eu gosto tanto de comentar sobre esse assunto, não só porque eu aplico ele na minha rotina, eu me alimento seguindo algumas estratégias e uma delas mais avançadas é o jejum e eu quero falar com você nesse vídeo especialmente sobre o que eu faço para quebrar o meu jejum, como deve ser sua alimentação de forma estratégica para quebrar o seu jejum caso o seu objetivo seja perder gordura e ganhar massa muscular. Mas é claro, eu não quero que você perca outras informações que eu já divulguei aqui sobre o jejum, por isso não deixa de fazer sua inscrição aqui no canal, ativar as notificações, se você já está aqui no canal, não deixa de colocar o seu like. Existem muitas expectativas, medos, mitos relacionados ao jejum e de fato quando a gente vai falar sobre evidências científicas, a gente tem muita dificuldade de testar estratégias alimentares, até porque nós não somos iguais aos ratinhos, aos animais que a gente conseguiria colocar ali numa alimentação regrada para a gente ver quais são as evidências, quais são as respostas que o nosso organismo vai dando de acordo com aquela estratégia. E existem muitas expectativas, mitos e coisas que as pessoas precisam saber ainda em relação ao jejum, mas o que eu posso te falar de fato é que ela é uma estratégia muito antiga e que de fato às vezes a gente tem a dificuldade de comprovar o certo em evidências científicas, em artigos, porque o ser humano é muito difícil, existem vários protocolos de jejum e existem evidências tanto para animais quanto para humanos. A gente tem várias, várias coisas que são apontadas na ciência como benefícios da estratégia do jejum. Entre elas, talvez a que você já escutou falar, a perda de peso, o emagrecimento, o ganho de massa muscular ou a manutenção da massa magra, também melhora da cognição, da inteligência, da facilidade de ter concentração e memória, melhora do apetite. Muitos estudos referem essa melhora de apetite quando você pratica o jejum, principalmente em longo prazo e que de fato são coisas que a gente não vai precisar estudar bastante. A ciência da nutrição é uma ciência muito nova, por isso todos os anos aparecem estudos, tanto para comprovar quanto para dizer que ainda existem estudos em animais e precisam ser feitos mais estudos em humanos. Mas vamos para a prática. Na prática, o que eu posso te dizer sobre essa estratégia? Como uma pessoa que de fato aplica isso no dia a dia, realmente tive boas respostas e posso te dizer não só como profissional, estudante da área, mas também como uma pessoa, uma amiga sua que pode estar dizendo a você, olha, para mim essa estratégia funcionou e de fato foi o que aconteceu com o jejum. O que eu posso dizer para você? Existe o jejum correto e existem os jejuns errados que as pessoas fazem. Por isso aí vai o alerta, tá? Um alerta muito importante para você. Para que o seu jejum funcione, dê certo, você precisa deixar ele para uma etapa lá na frente. Basicamente é o seguinte, você precisa deixar o seu corpo preparado para de fato você começar o jejum. Se você é aquela pessoa que ainda está com a alimentação bem bagunçada, não tem estratégia, ainda tem muito desejo por doces, ainda consome muitas massas, não tem uma fome que está legal, controlada, você vai ter muita dificuldade com o jejum e pode até engordar fazendo o jejum. Outra coisa que pode acontecer, que eu não quero que aconteça com você, até porque a maioria das evidências mostram exatamente o contrário, é você perder massa muscular fazendo o jejum. Acredite, quando a gente vai para a ciência, metabolismo, a gente vê que o jejum é ótimo para aumentar uma molécula chamada MTOR. E não é o TOR daqueles filmes específicos, não é ele. É basicamente uma molécula que vai fazer com que a gente ganhe mais massa muscular. Ela está diretamente relacionada aos nossos músculos. Só que se você não tem, não faz um jejum de forma correta, não sabe aplicar os protocolos do jeito correto, você muitas vezes pode estar fazendo o quê? Dando um tiro no pé. E aí o que é que vai acontecer? Você vai perder massa muscular. Por isso o meu conselho é que você, antes de fazer o jejum, você busque essa ajuda, busque entender como funciona, busque um profissional para te orientar, porque aí sim você vai aproveitar todos os benefícios dessa estratégia milenar, que de fato me ajudou muito e melhorou muito a minha vida. E agora bem rápido eu vou te falar sobre a minha experiência com o jejum. Bom, o que eu posso dizer para você é que uma das coisas que mais mudou a minha vida, não só no processo também de perder gordura, ganhar massa muscular, foi principalmente também o meu apetite. Tô morrendo de fome e quero comer. Eu melhorei bastante essa questão de apetite, porque eu vivia com aquela sensação de que a cada duas horas eu precisava comer alguma coisa. E depois que eu comecei a fazer o jejum do jeito correto, seguindo o meu corpo, respeitando os meus limites, sabendo exatamente como comer e o que comer, não só antes do jejum, durante o jejum também, porque você pode consumir alguns alimentos e depois do jejum, que é o tema do nosso vídeo, eu consegui ter mais saciedade. Isso transformou a minha vida. Eu consegui ter mais liberdade e controle da minha fome para eu conseguir atingir os meus resultados. E eu posso dizer com toda certeza que para conseguir o meu processo de definição muscular, uma das estratégias que eu mais utilizei, que mais me ajudou, foi de fato o jejum. Eu consegui perder 9 quilos. E olha, eu posso dizer também que não foi nada difícil, muito menos difícil do que a maioria das pessoas pensam, porque de fato eu segui um passo a passo que me ajudou bastante. Inclusive, se você quer ter mais informações sobre como eu apliquei o jejum na prática, como eu posso te ajudar a de fato entender se você está no momento certo, se você pode colocar em prática essa estratégia alimentar, no que eu chamo de jejum inteligente, que não é um jejum de forma errada, espontânea, e bagunçada sem saber o que você come, mas sim feito na hora correta e consumindo os alimentos certos para esse objetivo de perder gordura sem perder massa muscular, eu deixei um link que está aqui na descrição desse vídeo, explicando como eu posso te ajudar lá dentro do meu programa, o SSD, te explicando passo a passo como funciona o jejum inteligente. Mas vamos ao tema do nosso vídeo agora. Eu vou falar sobre os alimentos que eu consumo depois que acaba o meu jejum, tá? E eu vou falar mais ou menos na prática o que eu faço e até para você saber quais são os alimentos que você pode escolher aí no seu dia a dia. Então se o seu dia a dia for bem parecido com o meu, você vai conseguir encaixar perfeitamente essa dica e vai aproveitar bastante. Eu falaria horas e horas aqui sobre o jejum, mas eu quero deixar esse vídeo bem prático, então preste atenção na dica dos alimentos que eu tenho para você, o que é que eu consumo depois que eu quebro o meu jejum. Em 99,9% das vezes o meu jejum termina nas primeiras refeições. Não é exatamente o café da manhã para a maioria das pessoas, eu não tomo esse café da manhã, mas ele vai acabar acontecendo lá para as 11 horas ou meio-dia ou então as 2 da tarde, que já seria a refeição do meu almoço. Algumas vezes eu treino nesse horário, nesse intervalo de meio-dia. Então o que acontece? Ou essa minha refeição pós-jejum, ele acaba sendo o meu pré-treino ou acaba sendo o meu almoço. E aí independente de ser o pré-treino ou o almoço, uma das coisas que eu sempre faço é começar o meu dia com uma água com limão para quebrar esse jejum ou então um shot poderoso para ativar o meu metabolismo. Eu tenho várias e várias receitas. Infelizmente eu não posso falar todas aqui nesse vídeo, porque como eu falei, vai ficar enorme. Por isso, se você quiser entrar para o SSD, lá dentro tem todas as receitas passo a passo, modelos de cardápios para você seguir e entender sobre o que eu estou falando. Mas você pode fazer também com a água com limão, certo? É uma boa estratégia para você começar quebrando aí, começando o seu jejum, certo? Teoricamente alguns estudos não concordam que o jejum, que o limão vai quebrar o jejum, ele vai continuar em jejum mesmo tomando água com limão. Mas você pode fazer, eu gosto de fazer isso inicialmente para não começar o dia já com comida, comida mesmo. E aí o que eu faço geralmente é escolher uma fonte de proteína ou de gordura boa. No caso, se for o meu pré-treino, é óbvio que vai ser uma omelete ou vai ser uma crepioca com atum, porque assim eu estou consumindo proteínas e fácil digestão e proteínas que vão me ajudar também a não atrapalhar o meu exercício. Para o pré-treino, a sua refeição tem que ser leve. Então, geralmente, eu faço uma dessas opções. Nessa refeição que acaba sendo o meu pré-treino ou também acaba sendo o meu café da manhã e eu deixo para almoçar um pouco mais tarde, eu evito frutas aqui nessa refeição. Ou caso eu consuma, eu coloco kiwi ou abacate, que eu adoro, eu amo e provavelmente você já sabe disso. Coloco frutas que tenham um baixo índice glicêmico, alto nível de açúcar, não vai funcionar nesse momento, porque você já estava com a insulina bem baixa porque estava fazendo jejum. E aí se você consome essas frutas com alto teor de frutose, você vai naturalmente elevar a insulina e não vai ser ideal para o seu jejum. Então, seria uma estratégia para pré-treino ou café da manhã para você quebrar o seu jejum. Se eu for almoçar, se caso essa refeição seja o meu almoço, aí geralmente eu vou optar por uma fonte de proteína, de alto valor biológico, geralmente eu gosto muito de peixes, então eu vou optar por peixe, ou eu vou colocar uma fonte de frango grelhado e caprichar bastante nos legumes. Eu sou uma pessoa bastante criativa no uso dos legumes, então eu faço pura de abóbora, às vezes eu faço pura de beterraba, tudo isso sem leite, de forma bem natural, saudável, bem temperada e fica uma refeição bem legal, bem bacana, porque além de ter proteína, vai ter uma quantidade muito bacana de micronutrientes. Por aí, lá fora, existe uma grande crítica em relação ao jejum, principalmente pelo fato das pessoas terem medo de perder vitaminas e minerais. Então, por isso, você precisa caprichar. E aí, nos legumes, você vai estar resolvendo todo esse problema. É mais raro, mas eu posso também fazer o exercício sem quebrar o jejum. Isso também pode ser feito, mas depende muito da sua experiência já, de quanto tempo você já faz jejum, de como está a sua performance do exercício, do tipo de exercício que você vai fazer, para que você consiga ter bons resultados. Não adianta você ter um resultado bom na perda de gordura, e para o exercício físico, você perder sua massa muscular, ou acabar diminuindo a sua performance. Não vai dar, não. Não vai dar, rapaz! Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque com a alimentação planejada, estratégica, com a alimentação saudável, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você consegue perder gordura, consegue melhorar a sua massa muscular, e consegue ter um ótimo rendimento no exercício físico. Ah, e se você for aquela pessoa vegetariana, durante um tempo eu passei também sem comer carne, aí nesse momento você pode estar acrescentando proteínas vegetais, como ervilha, como grão de bico, tá caprichando na parte da amendoim, inclusive você pode fazer a combinação da maçã verde com a parte da amendoim, que fica ótima, fica uma delícia, e ela é uma fruta também que tem baixo carboidrato, então vai ser uma refeição bem legal, um lanche aí para você quebrar o seu jejum. Além disso, o abacate, como eu já falei, também é uma boa opção. Enche, capricha também de alimentos que podem ser termogênicos, que podem melhorar o seu processo de queima de gordura. Tudo isso tem que ser associado a uma alimentação inteligente, a uma base de alimentação saudável, e também você precisa saber o que comer antes de começar o seu jejum, para você evitar picos de fome, e também que você saiba o que comer durante. Fazendo desse jeito, eu tenho certeza que você vai aproveitar essa estratégia. Para você saber mais, saber como você pode ter minha ajuda, esse passo a passo do que comer a cada refeição, como eu te falei, já deixei um link aqui na descrição, que você pode assistir, conhecer um pouco mais sobre o SSD, o secar sem dieta, onde eu explico também como eu faço meu jejum inteligente. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal mais saudável do Brasil. Não deixe de colocar o seu like e até a próxima!